e seja bem vindos ao canal vou começar o vídeo aqui mostrando esta clússia que é o nome desta planta linda e ela pode ser cultivada tanto em sombra meia sombra né não pode ser cultivada em sombra total mas meia sombra dentro de casa e também só é da tarde aquela pega só da tarde eu também calatar partou como sempre na hora que eu pego um telefone ele vem aqui nesse vaso eu fiz de cerâmica tem passo a passo aí no canal vaso de cerâmica que eu faço eu tenho dois vasos dele vou desmanchar um para plantar as mudas dele no canteirinho que eu estou fazendo aqui no canal que já já mostro para vocês vou mostrar outro vaso dele que eu tenho aqui vou desmanchar acho que esse que tem três mudas juntas vou mostrar outro vaso que eu tenho aqui do outro lado gente eu tenho esse outro vaso aqui também ó mesmo jeito aqui eu não sei quantas mudas tem aqui parece que só tem duas e esse aqui eu vou deixar mudar para um outro vaso maior e vou levar as cursos para plantar lá no canteiro que eu tô fazendo aí o passo a passo no canal quando eu terminar todo o jardim eu faço um tu pelo jardim mostro como ficou ele todo mas por enquanto vou fazendo conforme eu tô tendo tempo então vamos lá ver o cantinho que eu tô preparando por aqui por enquanto está assim então gente eu tô aqui ó eu coloquei esse vaso que é o vaso tecido com cimento que eu fiz no canal eu apenas passei uma demão de verniz desculpa minha mão aí que tá horrível de suja eu tô mexendo com as plantas plantei esse pinheirinho aí nele ó já tava plantado na verdade eu só laventei ele um pouco coloquei brita número zero coloquei ele bem no canto do jardim ó aqui ó aqui eu tenho que fazer vários trabalhos para o vídeo não ficar longo eu vou finalizar só essa parte aqui em outro vídeo eu faço a outra parte tá bom explicando o vaso maior atrás com a planta atrás vaso esse aqui também é um vaso de sobra de cerâmica tem ele em vários vídeos no canal aí eu plantei dois buchinhos um aqui outro aqui e agora vou finalizar com uma camada de pedra brita porque essa planta aqui na minha região por ser muito quente ela gosta de sol mas ela gosta também de umidade então pra manter um pouquinho a umidade dela porque aqui é muito quente eu vou fazer uma camadinha de pedra é importante lavar essa pedra brita número zero pra finalizar aqui cobrir toda essa camada aqui eu já volto e mostro pra vocês o cantinho por enquanto tá assim ó quem não viu fazendo essa parte aqui ó corre aqui no canal como eu tô fazendo aos poucos para não ficar um vídeo muito grande eu tô fazendo aos poucos quando eu finalizar eu atualizo ele todo pra vocês aqui do lado é uma iksori eu chamo ela de iksori japonesa que eu fiz uma pesquisa e é assim o nome dela ela põe essa flor aqui ó já tem vários vídeos que mostraram no canal só que eu vou reduzir com uma pó do tamanho dela e aí eu vou manter ela pequena a arrumação do Bartô Bartô aí não é lugar Bartô de tá arranhando então gente aquelas clúcea lá vou trazer duas mudas pra cá que eu vou plantar uma de um lado e outra do outro tá e como eu não tenho ninguém para gravar aqui pra mim eu também não gosto de aparecer nos meus vídeos eu já vou plantar e já eu atualizo pra vocês que aí o vídeo também não fica tão grande a cruça de um lado e do outro quando a gente vai fazer um jardim é muito importante a gente escolher plantas que goste de um mesmo é quem gosta só de se fosse de sombra é só sombra se for meia sombra é só sombra é meia sombra e esse cantinho que eu escolhi aqui ele fica a parte da manhã no sol e a parte da tarde ele fica na sombra então eu resolvi plantar as duas clúcea porque ela para pegar sol o dia todinho ela aguenta mas ela queima as folhas sol pleno mesmo dia todinho de manhã até tarde já fiz o teste ela queima algumas folhas então eu não indico esse pinheirinho aqui como ele é pequeno ele foi acostumado também com o sol da manhã já passou uma parte também pegando o sol da tarde mas como ele gosta um pouquinho demais de umidade porque aqui na minha região é muito quente coloquei ele aqui os buchinhos eu fiz o teste esse aqui estava no lugar mais úmido isso que vocês estão achando que parece umas florzinhas gente é folha nova esse aqui estava no lugar mais quente olha o jeito então ele gosta de lugar também que não seja muito quente por isso que eu escolhi essas plantas para colocar aqui e para cá vem umas plantas que ela é cultivada no sol pleno mas que pela minha experiência ela pegando o sol da manhã até uma certa hora do dia ela floresce e eu vou colocar ela aqui porque eu fico observando o local para saber que são as euforbias milhas também vão vir para cá mas aqui porque aqui embaixo gente eu não quis colocar a madeira até embaixo porque porque aí ela apodrece mais rápido então eu vou ter que colocar alguma planta de forração para esconder essa parte aí ou chegar a terra mais para perto ali né e vou mostrar para vocês as euforbias milhas que eu vou trazer para esse cantinho e para esse cantinho essa aqui é uma açucena eu vou mudar ela de lugar bem aqui desse outro lado ali tem outra ó o meu quintelo não é tão grande mas tem um espaço até bom aqui e eu vou fazendo vou plantar as plantinhas hoje vou finalizar o vídeo em outro vídeo eu faço para não ficar um vídeo longo e chato para vocês verem então eu vou lá mostrar as euforbias que eu vou plantar aqui algumas vamos lá ver aqui eu tenho algumas que eu já comecei a plantar aqui no pé do muro mudinhas que vocês viram serem feitas aí no canal quem não viu eu vou deixar na final do vídeo aqui os vídeos que eu ensino fazer muda delas então eu vou plantar aqui não tem como eu gravar mostrando aqui para eu botar no tripé ficar muito longe para mim não tem ninguém para gravar eu plantando mas é só cavar o buraco se a terra não estiver boa essa aqui é uma terra que tem pedras a própria terra do jardim tá bom? se achar a terra um pouco compactada para plantar euforbo a milha e tem que ser um pouco arenosa pode botar um pouco de areia aqui fofar a terra depois plantar elas misturar areia na própria terra que você cavar do chão ou comprar uma terra preparada cavar a vala e plantar elas então eu vou plantar todas aqui já eu volto com vocês para mostrar como é que vai ficar então eu vou terminar aqui de plantar e já eu volto a mostrar para vocês ai gente já estou cansada aqui está a terra que eu vou espalhar aqui ó igual eu fiz aqui ó espalhei a terra para poder plantar elas porque aqui no meio eu vou fazer um outro desenho porque fica mais fácil para me explicar quem acompanha o canal vai acompanhar todos os passo a passo cada vídeo eu faço assim para não ficar vídeo longo porque se for fazer o passo a passo do começo ao fim vai ficar um vídeo longo e ninguém quer assistir vídeo longo então aguarde aí quem ficou curioso para ver aqui o cantinho aqui do meu jardim as sucenas foram arrancadas tem que ter cuidado quando for arrancar as sucenas para não deixar nenhum pedacinho de bubo porque elas nascem aqui o buraco eu vou plantar ela aqui no cantinho do jardim e depois eu vou fazer um outro canteiro e já volto com essas aqui todas plantadas as mudinhas eu plantei ó para ficar mais cheinho ó como já está ficando de tardezinha não vai dar para mim continuar aqui fazendo o vídeo eu vou continuar em um outro vídeo tá então é isso eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida em respeito desse vídeo vocês deixem aí no comentário e aos poucos eu vou terminando esse cantinho aqui então é isso agradeço a todos e até o próximo vídeo com mais uma arte ou mais um passo a passo aqui do canal Sandra Ferraz e por enquanto está assim ó aqui ainda vai ter um trabalho de pedras brita vou colocar aqui vou usar separador de grama no meio e até o próximo vídeo para a gente poder finalizar aqui esse jardim tchau tchau e até o próximo vídeo que já está escurecendo tchau tchau e até o próximo vídeo tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau